Música Quando surge galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info Diante de falar dessa grande vitória do Palmeiras ontem diante do Cuiabá Tivemos muitas crias da academia em campo, na verdade dos 18 relacionados 16 são formados na base do Palmeiras Só o Kucevic e o Matheus Fernandes não foram revelados pelo Verdão E foi uma atuação de gala Jogadores ali desde o goleiro Vinícius Silvestre fazendo uma excelente partida Inclusive uma defesa espetacular no final da partida Até o centroavante que foi o Gabriel Silva Precisou de apenas 3 minutos em campo para marcar Já são 25 gols na temporada, incluindo categorias de base, profissional Tem 2 gols no profissional e 23 gols pelo sub-20 Além do Giovani, que fez uma partidaça, marcou um belo gol E também as outras crias, que inclusive colocaram, impuseram um novo recorde ao Palmeiras Com as entradas do Kevin e também do Lucas Freitas durante o segundo tempo Agora são 24 jogadores formados nas categorias de base do Palmeiras Que entraram em campo em 2021 Isso é um recorde, nunca na história do clube tantos jogadores formados no Verdão entraram em campo E aí destaque, claro, para os veteranos, entre aspas Jogadores que já estão nos profissionais do Palmeiras há mais tempo Gabriel Menino, que foi capitão pela primeira vez E deu assistência para o gol do Giovani, inclusive Tivemos o próprio Gabriel Verón, que também é bem jovem Mas já está nos profissionais desde 2019 Marcou um golaço, inclusive os 3 da frente marcaram E foram 3 bonitos gols No primeiro, o Michel deu um belo lançamento para o Gabriel Silva Que mostrou velocidade, mostrou oportunismo Passou pelo Walter e marcou o primeiro gol Depois tivemos o desvio do Gabriel Menino ali no meio Exatamente para o Giovani fazer uma bela jogada em cima do Imperiur Zagueirão que passou pelo Palmeiras Tocou no cantinho do Walter, foi mais um bonito gol E no final tivemos a falha do Paulão Deu um presente para o nosso Gabriel Verón bater no ângulo Tirar a camisa, ser expulso, já tinha amarelo Mas enfim, foram gols que deram a vitória para o Palmeiras Então, diante do Cuiabá 3 a 1 Se acostumem, nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro Teremos praticamente esse time aí A base vai ser esse time que jogou contra o Cuiabá E também destacar outra entrada do Vanderlande Também no lugar do Vitor Luiz, no intervalo E tivemos outros dois jogadores da base no banco de reservas Que esses não entraram O Vitor Hugo, que é atacante E também o Mateusão, goleiro Destacar também o Fabinho O Pedro Bicalho, que entraram durante a segunda etapa Garcia jogando muito bem na lateral direita Enfim, uma grande partida do Michel Que deu assistência Coroar, né? Coroando essa grande atuação das categorias de base do Palmeiras Certamente vou esquecer algum nome Tivemos Renan e companhia Todo mundo jogando muito bem E detalhe que esse time deve jogar o Campeonato Paulista Do ano que vem também, hein? E é um bom time, vocês sabem disso Já jogaram a competição profissional, a maioria deles pelo menos Já jogaram neste início de ano O Gabriel Silva fez gol O próprio Fabinho, o Pedro Bicalho, o Garcia, o Vanderlande e companhia Sabem o que é jogar um Campeonato Paulista profissional A cena deve se repetir no ano que vem E aí a gente fica na expectativa, né? Poxa, mas e quem que vai jogar Copinha então, né? Agora, e amanhã, em quinta-feira Teremos Santos e Palmeiras no CT Repelé Jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20 O jogo vai ser às 3 horas da tarde Jogo de ida, né? Das quartas de final E, ó, todo mundo pode imaginar o seguinte Poxa, mas a gente vai estar bem desfalcado, né? Jogadores jogaram na terça-feira contra o Cuiabá Depois vão jogar contra o Santos Os dois jogos foram fora de casa, né? Lá em Cuiabá Depois, na quinta-feira, jogam em Santos Será que jogadores que atuaram na terça vão atuar na quinta também? E a informação é que sim A grande maioria dos atletas que jogaram contra o Cuiabá Vão jogar também contra o Santos A exceção, os jogadores que iniciaram a partida E, consequentemente, jogaram mais minutos O Garcia, lateral-direito, então, não joga contra o Santos O Michel, zagueiro, também não joga Assim como o Giovane e o Gabriel Silva Os outros jogadores que entraram no decorrer da partida Inclusive o Vanderlaan, que jogou 45 minutos Estão relacionados e podem ser opção pro PV Aí você tem o Kevin, você tem o Pedro Bicalho O Fabinho, o próprio Vitor Hugo e o Matheus Que não entraram, enfim Vamos esboçar, então, uma escalação do Palmeiras Uma provável escalação do Verdão Pro duelo contra o Santos na quinta-feira O Matheusão pode jogar no gol Com o Lucas Senna na lateral-direita Já que o Garcia será desfalque Na esquerda, Vanderlaan ou Ian E aí vai depender da condição física do Vanderlaan Que jogou 45 minutos diante do Cuiabá Na zaga, Lucas Freitas ao lado do Naves Lucas Freitas jogou bem pouco também lá em Cuiabá No meio, Pedro Bicalho e Fabinho Podem sim formar a dupla de volantes E na meia, o meia de ligação Pode ser o Jonathan Jonathan também foi relacionado Está recuperado de lesão Não jogou a partida passada contra o São Caetano Então teremos a volta do Jonathan Nessa partida de quinta E na frente, o Vitor Hugo deve jogar também Porque não atuou nada, não entrou contra o Cuiabá E aí, os seus companheiros Pode ser o Hendrick que viajou Então é uma formação importante O Hendrick salta novamente do Sub-15 Para o Sub-20 do Palmeiras E eles podem ter a companhia do Bruno Menezes Dessa vez, finalmente, atuando mais à frente O Kevin também está à disposição Então eu chutaria ali Que o Palmeiras possa jogar do meio para frente Com o Jonathan no meio O Bruno Menezes de um lado Kevin do outro E o Vitor Hugo na frente O Hendrick ainda segura um pouquinho no banco Para ser uma opção para o segundo tempo É minha opinião de escalação Mas agora que vocês já sabem Os jogadores que estão à disposição Vocês podem montar a escalação de vocês também Aqui nos comentários Então tamo junto, galera Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like aqui embaixo Já compartilha com seus amigos E também comenta o que vocês acharam Da partida de ontem contra o Cuiabá Partida onde as crianças da academia Foram bem demais Tamo junto, valeu Até mais